A gente saiu da produtora agora há pouco, pensando, vamos testar uns Time Warps da GoPro. E aproveitando que deu um solzinho, e isso é raro aqui na região ultimamente, então a gente vai botar uns apetrechos aí na caminhonete pra testar os Time Warps. Parece quando a gente era moleque, assim, né, que juntava, ah, vamos fazer um videozinho, né? É, os começos da internet, tá ligado? Não tem nada pra fazer, só que daí a gente era muito na época de Acast, e aí a gente metia... Era um pouquinho diferente. Agora é um, não, ah, vamos gravar, testando, Time Warps, fazer um video de vibes, pô. Não precisa mais ser jogado as coisas, né, que bom. Quem te viu, quem te vê, né? Tem uns vídeos lá, comendo vômito, essas coisas, né? Não, comendo vômito, essa parte a gente pulou. Aí a gente fazia mais a parte dos esportes ali, mas tinha uma galera hardcore ali. Cara, tinha várias coisas que a gente fazia, assim, que eu pensava, velho, como é que eu saí quase ileso da adolescência, cara? Quase, né? Quase. Ficou a cabeça. Quase. Aí no meio teve um traumatismo greniano, ligamento do joelho. Mas, olha, cara. Eu era mais esperto, mano. Eu não fazia as paradas. Eu só gravava, tá ligado? Eu falava, vai lá, vai lá, vai lá. Faz teu nome, vai lá. Mas isso não faz muito tempo não, tá? Porque eu sei... Eu sei dos amigos, tem que perder o dente de vibe que, olha, não faz tanto tempo, assim. Eu ainda falo na câmera, quais são as últimas palavras com dente? Aí o cara vai lá, rampa e pau, perde todos os dentes. Cai de boca. Ai, cara, não foi a boca. Memorável, memorável. Vamos tentar não perder nenhum dente hoje. Vamos, vamos tentar. Agora a gente vai escolher algum lugar aqui na caminhonete pra instalar a câmera. Eu trouxe um pau de selfie grandão aqui, um bastão. E eu acho que vai ficar legal porque eu queria fazer um que aparecesse a caminhonete. Meio de perspectiva, assim. E que as coisas acontecessem. Acho que eu vou botar alguma coisa por aqui, ó. Tem algumas coisas que já vem pronto, que a gente consegue usar só de suporte, né? Mas tá ligado que sem gambiarra não existe audiovisual. Então eu vou pegar uma fita, vou usar um pedacinho do carro aqui pra segurar o suporte e ele vai com a câmera aqui pra cima. Então eu vou botar a resolução em 4K e a velocidade em 30x na função Time Warp, que é com ela estabilizada. O ISO mínimo e o máximo eu vou deixar em 100 também. Máximo, você viu? Eu falei chique. Deixar em 100 e o sharpness eu vou deixar no mais baixo, em low. E a cor eu vou deixar flat porque eu gosto de arrumar a cor depois. Aí. Tem a possibilidade de dar errado? Tem. Algumas certezas que a gente tem na vida, né, cara? Uma é a morte, a gente vai morrer um dia. E a outra é que isso aqui vai cair. É uma questão de tempo. Vamos lá. Boa. Aguentou 3 segundos. Vai rolar um pequeno ajuste técnico, porque o meu suporte ali com um monte de fita não rolou. Ficou mole, ficou bambu, famoso pão mole. Torcer pra câmera não cair. Deu pra ver que o estabilizador dela trabalhou bastante, porque o carro ficou mexendo, né? Então se não tivesse o estabilizador trabalhando, o carro ia ficar parado. Mas agora eu queria testar, fazer a mesma coisa só com a GoPro Max, pra ver como é que fica isso em 360. Agora eu tô posicionando a GoPro Max aqui. E tem um detalhe, a GoPro Max, ela precisa que fique bem retinha com o pau de selfie, com o stick que tu tiver usando. Pra ela dar aquele efeito de que não tem nada segurando ela, que ela tá flutuando. Uma espécie de um fake drone. Ela precisa tá assim, ó. Como ela tá aqui agora, dá uma olhada. Bem retinha, tá vendo? Daí ela não pode passar essas extremidades. Se por um acaso passar, aí vai aparecer na filmagem. Vão lá? Eu ia deixar vocês aí. Timelapse é tipo tu revelar foto antigamente, tá ligado? O cara nunca sabe como vai ficar. E eu acredito que ia ficar legal. Se você quiser saber um pouquinho mais aí sobre essas experiências que eu faço e coisas aí no mundo da GoPro, o link tá aqui embaixo. Já se inscreve ali pra receber informações pra quando sair o curso. Se você tá vendo esse vídeo aí quando o curso já tiver lançado, esse link ali vai servir pra te jogar pra plataforma aonde tá o curso. Então agora a gente vai tentar fazer ela na frente do carro. Então eu vou botar com a ventosa, a botar na frente do carro e não vai aparecer nada. Vai aparecer como se estivesse flutuando até o lugar onde a gente quer chegar. Então agora a gente vai fazer um time warp com a câmera na frente do carro, passando pela avenida Interpraias. Vamos ver como é que vai ficar, senhores. Agora tá em 4K, 15 vezes e a lente tá em wide. Vamos começar. O que vocês acharam? E agora a gente vai aproveitar pra tomar água de coco porque a praia aqui é bem bonita. A gente tá em Taquaras e a gente tá com sede. Um brinde. Muito obrigado e até o próximo vídeo, senhores. Vira, vira, vira. Eu tô te dando um beijo grego. Vira, 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 vira Obrigado.